A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da sociedade cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas novos rumos. Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabajara estamos agora precisamente às quatorze horas e trinta minutos começando mais uma vez o programa Alô Comunidade é aqui dos estúdios da Rádio Tabajara que fica próximo a mata do buraquinho a maior reserva florestal em perímetro urbano do Brasil e próximo também de uma das mais importantes universidades do Nordeste, a Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Beto Palhano, aqui comigo hoje o companheiro Marcos Veloso que vai utilizar agora os microfones da Rádio Tabajara. Boa tarde Beto Palhano, boa tarde aos nosso nosso entrevistado na tarde de hoje, boa tarde o nosso companheiro aí da técnica e boa tarde a todos os ouvintes do nosso Alô Comunidade que hoje começou um pouquinho atrasado mas tudo bem nós vamos até às treze horas, às quinze horas e trinta minutos. A culpa foi de Stefano Vanderlei e o jogo de vôlei Brasil e Argentina que terminou atrasando o nosso horário, mas tudo bem é Maurício nos compreende na técnica que vai dar essa força para a gente é dilatar um pouco mais o horário do programa. São os ossos do ofício, era necessário fazer essa transmissão, a transmissão foi feita, nós estamos aqui no estúdio e vamos proceder com o nosso programa apesar do do pequeno atraso. Eu acho que o nosso entrevistado é que tá com o pé frio porque da última vez que nós marcamos aí não deu certo e hoje quando ele vem, mas atrasou um pouquinho, mas vai sair, tudo bem. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. Com a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas, novos rumos e ponto de cultura cantiga de Niná da cidade de Itabaiana, Paraíba do Norte. Produção e apresentação Marcos Veloso e Beto Palhano. O Alô Comunidade tem ainda como coprodutores e colaboradores permanentes, Fabiana Veloso, o companheiro Fábio Moza, Sander Lee e Mabel Dias. Nas reportagens externas, Evânio Teixeira da cidade de Pilar. E na técnica de áudio, o inoxidável Maurício José, aquele abraço. Aquele abraço. Em cadê conosco as seguintes rádios comunitárias? Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mússu Magro. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. Rádio Associação Cactus de Mandacaru. Rádio Acauã da cidade de Aparecida. Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo. Rádio Araçá FM da cidade de Mari. Rádio Umbu FM de Umbuzeiro. Rádio Casa Branca de Bahia. Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira. Rádio Comunitária Verdes Mares do Pilar. Rádio Difusora Central de Guriem. Rádio Web Porto do Capim. E Rádio Acabo Comunitária de Caldas Brandão. Você pode ainda nos seguir através do Twitter, arroba alô comunidade PB. E também através dos nossos sites. Direto do Senhaua.com.br. E Zumbi, Rádio Zumbi, JP Blogspot.com.br. Novos Jornalistas.blogspot.com.br. E através do Facebook, HTTPS www.facebook.com.br. Você pode ainda interagir conosco através dos telefones três dois um quatro sete sete nove meia e três dois um quatro sete sete nove sete. Três dois um quatro sete sete nove meia. Três dois um quatro sete sete nove sete. Hoje nós estamos entrevistando aqui o companheiro músico Déu Nunes eh que nos eh dá a grata honra de estar aqui no programa e nós vamos abrir o microfone os microfones para o companheiro Déu Nunes se pronunciar dizer que está chegando e como está chegando pra que está chegando. Ok. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Quero eh boa tarde a todos os ouvintes da nossa Tabajara M eh boa tarde ao companheiro Beto Palhano ao companheiro Marco Veloso e hoje estou aqui hoje pra gente falar sobre música falar sobre a minha carreira especificamente e os novos projetos pra pra dois mil e quinze. Ok? Então estamos aí. Ok, ok, Déu é uma honra termos aqui conosco eh apesar das dificuldades que ocorreram ao longo de algumas semanas, mas finalmente você está aqui eh nos presenteando com a sua presença eh mas eu vou dar uma tem uma notícia aqui muito interessante que hoje está acontecendo eh a academia de cordel do Vale do Paraíba sediada na cidade de Itabaiana realiza hoje sua terceira plenária a partir das quinze horas, botaram aqui quinze horas, mas que eu que eu saiba que foi a partir das quatorze horas, agora no horário que começou o programa, no auditório da academia paraibana de letras, na rua Duque de Caxias, número vinte e cinco, em João Pessoa. A reunião pretende discutir o processo de descaracterização porque passa atualmente um prédio histórico na cidade de Itabaiana onde estudou o escritor Juselins do Rego eh diga-se de passagem ele não simplesmente estudou, ele foi interno dessa escola, ela era um internato na época, né? Eh no nosso tradicional sarau de poesias, os acadêmicos apresentaram trabalhos tendo como tema esse assunto, já que nossa sede estava situada neste edifício, nossa sede a sede da academia e do ponto de cultura cantiga de Niná, que está sendo reformado pelo proprietário onde modificações foram feitas na estrutura do prédio que descaracterizam eh o mesmo, o que se configura uma agressão a memória histórica da cidade de Itabaiana, disse o poeta e presidente da entidade Sander Lee. Durante a plenária tomam posse novos membros da academia, entre eles o poeta Gessier Quirino, que também passa a compor o quadro de membros honorários da entidade. Gessier é um poeta que reside em Itabaiana, tendo dado grande contribuição à arte popular com suas performances e seus livros, o que fortalece a cultura nordestina, disse também o companheiro Sander Lee, que também é filho natural da cidade, onde nasceram os mestres civuca o poeta popular Zé da luz eh e nasceu também Ratinho da dupla Ratinho e Jararaca, né? É Itabaianense também, que é o o autor eh eh o autor daquela música é espinha de bacalhau, é um 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 uma música impressionante, né? Diz que é muito difícil, segundo Bob do sax, nosso companheiro Bob lá da sinfônica da paraíba que toca saxofone, ele disse que é muito difícil de executar esta música espinha de bacalhau, que é do Severino Rangel Itabaianense, mais conhecido por Ratinho da dupla Jararaca e Ratinho. Ainda conforme Sander Lee, a reunião dos poetas cordelistas também é a oportunidade para lançamento de cordéis de alguns dos seus membros, a exemplo de Antônio Costa, artista de pilar radicado em Itabaiana, que lança o seu trabalho, a moça do coreto. Como conferencista, foi convidado o poeta Bob Mota, de Natal, Rio Grande do Norte, que vai discorrer sobre cordel e seus desdobramentos nas artes populares do Nordeste e faz breve cantoria. Paralelamente, acontece a oficina de xilogravura do artista campinense, Josafá de Orois, que pretende montar pequeno ateliê de gravuras, onde vai produzir estampas de Juselins do Rego, Leandro Gomes de Barros e outros artistas nordestinos, lançando ainda seus cordéis. A Feira de Campina Grande em Cordel e Pequena História da Lagoa Seca em Cordel. Outro trabalho a ser lançado na plenária da Academia de Cordel do Vale do Paraíba será Bil Pacatuba, um herói do povo paraibano, de Fábio Moza, Fábio Moza, que é companheiro nosso aqui no programa Alô Comunidade, ganhador do prêmio Patativa Assaré de Literatura de Cordel do Ministério da Cultura. Esperamos que os poetas de João Pessoa e demais interessados na cultura nordestina estejam presentes ao evento, marcando ainda nossas homenagens pelo Sesc Centenário de Nascimento de Leandro Gomes de Barros, pombalense, considerado o pai da literatura de Cordel brasileira, finalizou o presidente da entidade Sanderli. A entrada é gratuita, todos estão convidados a comparecer logo mais a Associação Paraibana de Letras que se fica, se situa na rua Duque de Caxias, número vinte e cinco, no centro da cidade. Nós estamos às quatorze horas e quarenta minutos e eu quero mandar um alô para Kaline, para Lígia, Renata, Rosemildo, o popular gordo que está nos assistindo, está nos ouvindo aliás, nesse momento. Também mandar um alô para Cauã, Cauane, Ana, Ceci e Maxwell, todos estão no Valentina Figueiredo. E vamos dar continuidade a nossa programação, nós temos aqui uma notícia da Advocacia Geral da União, AGU, que fez o seguinte, a Advocacia Geral da União demonstrou na justiça que os administradores da rádio comunitária não podem ter vínculo familiar. Os advogados demonstraram que a proibição é uma forma de garantir a independência e legitimidade das organizações responsáveis pelo serviço de raiofusão comunitária. O que é que você acha disso, meu companheiro palhano? É, eu acho que é correto porque é, esse, esse, é, a junção, a corrupção, inclusive, né? Concorre para manipulação, é, no controle, é, de uma rádio comunitária que, como o próprio nome diz, é comunitária, portanto, é uma rádio, é uma, um órgão da comunidade e não especificamente de um grupo familiar. É, e a atuação, é, da AGU ocorreu após a Associação Beneficente e Cultural Comunitária Rádio Alpino entrar em pedido de eliminar para garantir a concessão do serviço de radiofusão comunitária em São Bento do Sul. Segundo a entidade, todos os documentos necessários teriam sido apresentados ao Ministério das Comunicações, que teriam impedido a sua participação na seleção pública sem nenhum fundamento legal. Porém, a Procuradoria Seccional da União, em Blumenau, demonstrou que a rejeição foi motivada pelo fato de dois dos três diretores da associação serem membros da mesma família. É, o pessoal das rádios comunitárias querem fazer exatamente o que os prefeitos das cidades brasileiras fazem, mas é, é incorreto, é errado, tanto para um segmento como para o outro. Mandar um alô aqui para o companheiro motorista Borges, nosso rádio ouvinte é assíduo, dona Hilda Palhano, o Vito Palhano, o companheiro Bob dos Saques e Chico do Pandeiro, que hoje está nos escutando diretamente da casa dele. É, mandar um alô também para, é, seu Theo, seu João Teotônio dos bancários, Cebolinha lá do Geisel, é, Roberto Bezerra do Alto do Matheus, dona Lia Serrano do Geisel, que é ouvinte assídua também. É, daqui a pouco eu mando um alô para mais algumas pessoas. É, uma notícia aqui que é, que é interessante, que inclusive chocante, né? É, os radialistas, professor Rosa e Natan Oliveira, que comandam a apresentação do programa oficial da Câmara Municipal de Mari, foram agredidos na tarde da última quinta-feira, dentro da emissora comunitária Araçá FM, na cidade de Mari, aqui pertinho de uma pessoa. Assim que terminamos o programa, fomos surpreendidos por um policial militar reformado, conhecido na cidade por OTA, que ao cumprimentá-lo, quando ao cumprimentá-lo, foi esmurrado na altura do peitoral e xingado com palavras de baixo calão. O senhor OTA estava sob efeito alcoólico, declarou o professor Rosa, âncora do programa. Ao perguntar o motivo da agressão do senhor OTA ao professor Zorja, foi esmurrado por ele também. Ele parecia ter sido mandado para fazer aquele tipo de procedimento agressivo a duas pessoas que estavam em seu trabalho e que nada disse com ele, revelou Natan Oliveira. Durante o programa, foi entrevistado o vereador Nado do ônibus, acho que deve ser Naldo do ônibus, que é do partido DEM, que acompanhou tudo. Tudo foi acompanhado de perto pelo vereador. É Nado mesmo, está repetindo o Nado, Nado do ônibus, que participou do programa conosco, que é uma das testemunhas do caso, disse o professor Rosa, que ao lado de Natan Oliveira, lavrou um termo circunstanciado de ocorrência na delegacia. E agora o nome é esse? Para mim, antigamente era BO, boletim de ocorrência. Mudaram o nome, foi TCO. Termo circunstanciado de ocorrência. Eu acho que dá no mesmo, né? Dá no mesmo Mané Luiz. Com certeza. A Rádio Porto do Capim é um exemplo de web rádio em João Pessoa. Esta é a notícia. Foi feito especialmente para o web, o universo de outras que existem, o inverso de outras que existem, que foram somente uma migração das rádios tradicionais já existentes para a internet. A rádio web, a web rádio veio para suprir uma falta existente na cidade. Uma rádio que está apenas na rede de computadores. é efetivamente web rádio, criada para o povo, para a sociedade em que há interação. É uma rádio comunitária. A rádio web Porto do Capim é uma rádio comunitária, pois tem fins educativo, cultural e de divulgação. Assim se expressou um dos colaboradores desta emissora, o nosso companheiro Dalmo Oliveira. A cara dupla, companhia de teatro, aqui a gente já está partindo para a nossa agenda cultural, né? A cara dupla, companhia de teatro, leva a cena neste fim de semana em João Pessoa, mais um clássico da dramaturgia infantil. Plúfite, o fantasminha da obra de Maria Clara Machado. O espetáculo fica em cartaz aos sábados e domingos, neste mês de julho, das 17, às 17 horas, no Teatro Edinaldo do Egito, que fica na rua Maria Rosa, número 284 Manaíra, e representa uma excelente opção de entretenimento para crianças e adultos neste mês de férias. Nesta temporada, a companhia aproveita as férias para realizar uma ação social. Através do teatro infantil, está arrecadando donativos em favor dos idosos da Vila Vincentina. Para participar da campanha, o público deverá levar uma lata de leite ou um pacote de fraldas geriátricas. E o ingresso para o espetáculo fica por R$ 10,00. O preço normal do ingresso é R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 estudante. Mais informações sobre o espetáculo, como adquiriu os ingressos, podem ser obtidas pelo fone 987034334. É uma iniciativa bastante louvável, porque está arrecadando benefícios para uma Vila Vicentina, onde ficam apenas idosos que não têm recursos para morar em uma casa e são abrigados nesta vila. O elenco de Ploufite é formado por Alexandra Oliveira, que faz o papel de Ploufite, Stephanie Dantas, que faz a mãe de Ploufite, Mariana Petite, Maribel, Dani Barbosa, perna de pau, Judson Magnus, tio Gerúndio, Romilso Rodrigues, marinheiro Sebastião, Romildo Rodrigues, Romilso e agora Romildo Rodrigues, marinheiro Julião e Miguel Herbert, marinheiro João. 14 horas e 49 minutos, estamos apresentando o Alô Comunidade. Estamos aqui em nossos estúdios com o musicista Del Nunes, que logo mais vai ser entrevistado aqui no Alô Comunidade. Eu quero mandar um alô para o nosso companheiro, o Jacinto, que está nos assistindo lá no bairro dos novais. Videasta, né? Videasta é uma figura. Porém, é teatrólogo, é videasta, é um bocado de coisa. Agitador cultural. Agitador cultural, resumo muito bem. Resumo muito bem. 14 horas e 50 minutos e estamos com a apresentação do Alô Comunidade. Beto Palhano. A Abraço Nacional, Marcos, lançou uma nota de repúdio com relação a caçações de autorizações das rádios comunitárias. A perseguição contra rádios comunitárias tem sido constante e de várias formas. Tais ações têm prejudicado a comunicação de centenas de comunidades pelo Brasil, impedindo o direito à informação e à liberdade de expressão de quem mais necessita. A Abraço Nacional repudia toda e qualquer caçação de autorizações de rádios comunitárias até que o Estado cumpra a Lei nº 9.612, em seu artigo 20, e faça a capacitação de todas as emissoras autorizadas sobre o que é uma rádio comunitária. 2. Atenda às recomendações do MPDDC quanto às fiscalizações e penalizações aplicadas às RADICOM. Dê publicidade à sua interpretação da lei e seus regulamentos artigo por artigo, item por item. Normatize o apoio cultural de forma a contemplar o setor produtivo local. A entidade também, a atuação dos técnicos do Ministério das Comunicações, que só emitem notas técnicas visando dificultar o exercício do serviço de rádio difusão comunitária no Brasil. Toda a força às rádios comunitárias contra as perseguições promovidas pelo MINICOM e ANATEL. Estamos transmitindo o programa Alô Comunidade, hoje com Marcos Veloso e Beto Palhano. Tem alguém no ar aí, Marcos? Tem. Eu vou passar para ele. Quem é que está no ar aí? 14 horas e 52 minutos. Nós estamos apresentando o Alô Comunidade do dia 11 de sete de 2015. Nós queremos registrar, inclusive já foi registrado na semana passada, mas de qualquer maneira, como se trata de uma perda muito grande para o movimento das rádios comunitárias do Brasil, nós queremos registrar mais uma vez que o Rio Grande do Norte e o Brasil perderam um dos grandes baluartes da rádio difusão comunitária, o companheiro Hugo Tavares. O comunicador veio a falecer no dia 1º de julho. Hugo era funcionário do IBGE e sempre foi um militante ativo. Fundou a Associação Rádio Comunitária Santa Rita e destinou boa parte de sua vida à comunicação e a usá-la para contribuir com a sociedade. O radialista também foi voz ativa para as regiões Trairi e Potengi na luta pela adotora Monsenhor Expedito lá no Rio Grande do Norte. Ao lado do Monsenhor Expedito, cobrou dos políticos a adotora que hoje é uma realidade, contribuindo muito para os municípios menos favorecidos pela água. Nós queremos também dizer que a prefeitura da cidade de João Pessoa tem a intenção de aperfeiçoar o centro histórico da capital e a rádio que nós falamos recentemente, agora há pouco, a rádio Porto do Capim entra neste cenário e na plataforma fundamental para que a comunidade tenha voz ativa para que essa revitalização seja boa para todos. Sabe-se que é difícil manter uma rádio, disse Dalmo Oliveira, com recursos próprios. E a rádio tem se mantido com doações de equipamentos adquiridos com os próprios integrantes do grupo e com a ajuda de profissionais da comunicação, estudantes de jornalismo e de rádio e TV, artistas e comerciantes. Bom, Beto Palhano está voltando ou ainda não, né? Então, o radialista João Moreno também frisou a difícil situação de algumas cidades, incluindo Brasília, que tem problemas de choque de frequência. O governo precisa olhar com mais cuidado para cada cidade que tem a rádio comunitária como principal meio de comunicação. Essa é a opinião da agência Abraço, que tem como diretor Divino Cândido. Segundo ele, foi importante levar até a Secretaria de Comunicação Eletrônica os atuais problemas que passam em rádios comunitárias do Brasil. Segundo ele, e pelas palavras dele, aliás, viemos aqui para assegurar que o Plano Nacional de Hortogas seja realizado e repudiar a ação dos técnicos do Ministério das Comunicações e da Anatel, que vem fazendo de tudo para dificultar o trabalho das rádios do povo. É inadmissível que as rádios comunitárias sejam fiscalizadas de forma tão absurdas, brutas, enquanto as emissoras comerciais deitam e enrolam em cima do povo e do governo. E tem muitas que não têm mais nem autorização para funcionarem, pois já extinguiu o seu tempo. Bom, nós estamos aqui com o Del Nunes, que vai ser o nosso entrevistado na tarde de hoje. Eu gostaria de dar uma boa tarde a Del e pedir para que ele faça a sua apresentação inicial. Ok, Marcos, boa tarde, boa tarde mais uma vez aos ouvintes. A gente vai falar sobre música, vai falar sobre o meu CD, a minha história da música paraibana até hoje e falar sobre os projetos para 2015 e em diante. Ok, Palhano, inclusive, é uma pessoa que acompanha mais de perto a sua trajetória musical e está aqui ansioso para fazer algumas perguntas para o nosso entrevistado. Não é, Palhano? Eu tenho mais uma notícia aqui da agenda cultural, que é importante que a gente registre, porque na mesma linha da que eu citei anteriormente, ou seja, que é uma espécie de fomento, eu vou citar primeiro e depois a gente... A conversa, inclusive, está estourando já o tempo aí, a gente vai entrar no nosso intervalo e começa já, de fato, a partir do segundo bloco, a entrevista com o Del. E se prepare, porque Dalmo está entrando aí também para fazer umas perguntinhas a você, viu? Se prepare. O espetáculo Mercedes ocupa o galpão do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar, ao lado do Hotel Globo, e vai reverter toda a sua bilheteria para uma cirurgia infantil. O espetáculo é de Galharufas, companhia de teatro, com texto e direção de Paulo Vieira, e fica em cartaz nesta sexta e sábado, às 20h, e domingo às 19h. Os ingressos custam 20h inteira e 10h. Agora tem essa classificação especial. É classe teatral, professores, estudantes e as pessoas acima de 60 anos. Também tem direito a abrir a entrada agora. E pessoas que compartilharam a divulgação da peça nas redes sociais. Mais informações, quem quiser mais informações, entra em contato com o telefone, que agora o celular tem mais um número, mais um dígito, é 99614-8870. 99614-8870. O elenco de Mercedes é formado pelas atrizes Suzy Lopes, Nica Barros e Raquel Ferreira, com o ator e cantor Jorge Félix e o guitarrista Luan Brito. Vamos para o nosso intervalo. Quando retornar, a gente começa aqui com a bateria de perguntas para o nosso entrevistado de hoje, o grande e músico Del Nunes. Del Deca, né? É Del e Deca. Isso. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Seu encontro com os grandes nomes da música clássica mundial e suas sinfonias eternas estão aqui. Todos os domingos a partir das dez da noite. Domingo Sinfônico. Apresentação, Kleber Mô. Tabajara. Um toque de cultura. Tabajara. A máquina do tempo vai voltar a pousar no Sindicato dos Bancários neste sábado, onze de julho, às vinte e duas horas. Você vai matar as saudades dos sucessos dos anos setenta, oitenta e noventa. O DJ Brazinha vai sacudir a galera no Sindicato dos Bancários neste sábado, onze de julho, às vinte e duas horas. Informações. Oito, 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 sete, 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 cinco, zero. Tabajara. A emissora oficial do Futebol Paraibano prepara você, torcedor, para mais um show de transmissão lado a lado do Futebol Paraibano. Aqui é Roberto Fonseca, estaremos junto com a Tabajara, direto de Goiânia. Ao vivo de Goiânia. Vila Nova. Vota Fogo. Vila Nova e Botafogo da Paraíba. Tudo começa às cinco da tarde e às sete da noite a bola vai rolar. Emoção de verdade e sem mandar recado no Brasileirão da Série C é aqui. Tabajara. E no domingo tem a estreia da Paraíba na Série D do Brasileirão. Campinense. No mesmo horário, o plantão nota mil Aurélio Nunes acompanha nosso outro representante da competição nacional. Estanciano I-13. Falou, futebol, sintonizou o Tabajara. A primeira do esporte. O futebol fantástico da Tabajara tem o oferecimento Brasilite. Facilite. Peça Brasilite. Falteir Acessórios. O prazer de dirigir bem equipado. Conheça o plano amigo do Parque das Acácias. Apenas vinte reais mensais. Ligue quarenta zero nove meia quatro zero zero. Climdoto Odontologia Especializada. Três dois quatro quatro cinco 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 sete. Laboratório Maurílio de Almeida. A precisão absoluta que você quer. E governo do estado da Paraíba. Viva o trabalho. Tabajara. Todos os domingos, oito da manhã, os ouvintes da Tabajara M podem curtir a melhor seleção de músicas que marcaram época. Sucessos inesquecíveis. Apresentação, Gaspar Alves. Todos os domingos, das oito às nove da manhã, uma viagem no tempo com o melhor da música na Tabajara M. João Pessoa vai tremer de tanta magia e emoção. Em um show nunca realizado na cidade. Frozen em uma aventura congelante. E Frozen em uma febre congelante. Dia cinco, onze e doze de julho, no Teatro Paulo Pontes. Informações três dois quatro sete cinquenta e nove e cinquenta e cinco. Realização, Imaginarte Festas e Fantasias. Apoio. Tabajara. Tabajara. Bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Quinze horas e três minutos. Estamos apresentando o programa Alô Comunidade. Quero mandar um alô para o pessoal que reside na Cidade Verde, em especial para a Lígia, para a Renata, para a Rosemildo, o Popula Gordo, para a Cauã, Caiene. E também estender esse alô para a Caline, Ana Ceci e Maxwell, que se encontram também lá nessa residência, lá na Cidade Verde. Nosso abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência. E eu vou mandar um alô, Marcos, é para os companheiros Adeildo Vieira, Maestro Luiz Carlos e Cassiana e Orlando Otávio, ambos de Itabaiana. Não sei se o companheiro dela já sabia, o Adeildo Vieira e o Maestro Luiz Carlos. O Adeildo Vieira, você sabe quem é. E o Maestro Luiz Carlos, que é do Coral Voz Ativa, são itabaianenses. Inclusive, o Maestro Luiz Carlos é primo de Sivuca, o Maestro Luiz Carlos. Agora vamos começar a entrevista, Del. Você começa aí já fazendo um preâmbulo de como você começou a se interessar por música, como foi que você enveredou desse caminho e tal. Hoje é um músico bastante considerado aqui na capital de Rompessor, na cidade de Rompessor, na nossa capital. Inclusive, meu cunhado, Marcos Fonseca, Marcos Cuscuz, admira bastante o seu trabalho. Bebé de Inatécio também, o companheiro Adeildo Vieira. Aí você começa aí a sua trajetória, como você começou, enveredou por essa história de entrar na música. Ok, ok. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio Tabajara FM. Só voltando um pouquinho, falando do companheiro, do Maestro Luiz Carlos Otávio, é uma figura que eu conheço bastante e eu admiro bastante e ele se diz meu admirador também. Inclusive, trabalhou com o grupo coral dele, com a música minha, com a música afro-américa, por um bom tempo, né? Eu adoro os dois, admiro os dois. E o companheiro, o colega de música, o Adeildo Vieira, a gente dispensa comentário porque é um grande compositor, grande artista. Já foi entrevistado aqui no programa, por sinal. Isso. Viu, Beto? A minha vida na música, ela começou bem cedo porque meu pai também era músico, meu pai tocava sanfona lá para os lados de Alagoa Grande, para aquelas bandas lá, né? E eu admirava muito o instrumento, mas infelizmente naquela época eu não tive acesso à sanfona, né? Aí vim trabalhando violão já depois, já aqui em João Pessoa, né? Já aqui em João Pessoa. Comecei participando da música nos bares noturnos, né? Tocando na noite em João Pessoa. Depois ingressei nos festivais, participei de vários festivais aqui em João Pessoa, no SESC, MPB, da escola técnica daquela época que existia ainda. Lembro, lembro, lembro. E comecei a estudar música na Escola Antônio Navarro, no Espaço Cultural. Então minha vida foi toda regada à música. Estudei música a minha vida toda, né? Então sua formação é acadêmica, no caso. É, tive uma formação acadêmica em música. Estudei partidura, estudei música erudita. Ah, tá. E nesse intervalo de tempo que você fez o seu trabalho, você tem quantos CDs produzidos de sua autoria? Olha, Beto, na verdade eu tenho só um CD. Eu fiz um CD, tem mais ou menos uns 10 anos, uns 10 anos, né? Não fiz mais CD pela dificuldade que é você trabalhar a música de forma independente, né? Sim, claro. Você tem... Hoje a indústria da música, ela é uma coisa muito competitiva e você lança um disco e se você não tiver recursos para você colocar essa coisa para a divulgação, essa coisa vai ficar... Vamos traduzir para Jabá. A maioria dos... Inclusive da maioria dos músicos locais, né? Eles trabalham a produção de CD e DVD através dos projetos culturais das entidades oficiais do Estado e do município, no caso a FUNJOP e o FIC, né? Que é o Fundo de Incentivo à Cultura. Exatamente, exatamente. Quando você consegue é por aí, porque para você conseguir, para você bancar mesmo, é brincadeira. É complicado. Inclusive o meu CD, ele foi gravado via a Lei Viva Cultura, né? Lá na época, na FUNJOP, né? Sim. E foi como se foi facilitado esse projeto, né? Mas assim, eu venho trabalhando muito com o pessoal, com os colegas, os parceiros aqui de música, né? Fiz parte do MusiClube e inclusive tenho a participação no primeiro disco do MusiClube. A Coletânea MusiClube, que a gente chamou, né? Batizou de Coletânea MusiClube. Isso dá um disco muito bom, com muitos artistas importantes aqui da Paraíba e que é um registro histórico nosso, né? Sim, eu lembro do MusiClube. Inclusive eu participei, eu não participei diretamente do MusiClube porque eu não sou músico, nunca fui músico. Mas enquanto ator, eu vivia por ali em Jaguaribe com o companheiro ator também, Hidalmo da Silva, professor Hidalmo, que era muito amigo de Pedro Osmar. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o grande músico Pedro Osmar. E os trabalhos que a gente fazia, o MusiClube, o pessoal do MusiClube era quem colocava música, né? Naquela época a gente cometia essa ousadia de fazer um trabalho com músicas inéditas, um trabalho de teatro, uma peça de teatro com músicas inéditas. Aí eu conheci também o MusiClube, que foi um órgão importantíssimo na formação desses músicos, como o companheiro que aqui está na minha frente, o Del Nunes, daquela época de juventude. Um bocado de jovens aguerridos querendo fazer alguma coisa que não fosse a mesmice, né? Isso foi um trabalho importante e continua sendo importante os registros do MusiClube, né? Agora me diga uma coisa, Del Nunes, porque na atual conjuntura não cabe mais uma entidade como o MusiClube. O que houve para aquele movimento que foi tão significativo praticamente morrer? Olha, uma série de fatores, na verdade. Até mesmo a mudança no tipo de música que se ouve hoje nas rádios, FM, na televisão, tá entendendo? Acho que isso também teve uma contribuição. Ou seja, a música que o MusiClube fazia era aquela música que a gente chama de MPB, tá entendendo? Então essa música parece que ficou um pouco em desuso, tá entendendo? E aí vem outras questões, as questões financeiras, as questões de algumas cabeças que saíram aqui da Paraíba, tipo Chico César. Teve uma época que o Pedro Osmar, que foi um dos grandes incentivadores dos pilares do MusiClube, também foi morar em São Paulo, tá entendendo? Então tudo isso contribuiu um pouco, né? Mas ainda existe uma possibilidade desse trabalho voltar, a gente até já conversou, já conversei com alguns músicos sobre isso aí, existe uma possibilidade. Olha, se tem hoje um segmento que vive dentro das gravadoras, e esse segmento que vive dentro das gravadoras, eles têm todo um aparato de distribuição, disso, aquilo, outro. Tem um outro segmento que luta para fazer uma música de boa qualidade, que isso é chamado Os Independentes. O que é que você pensa em termos assim de que o futuro para essas pessoas que trabalham independente dos esquemas oficiais? Você acha que tem futuro? E como furar, só para complementar, e como furar o bloqueio que existe nessas emissoras de não permitir que os independentes toquem nessas emissoras? Olha, existem algumas possibilidades de se furar esse bloqueio. Tanto de tocar nessas emissoras, que tem uma certa, colocam uma certa dificuldade para botar a música do artista da terra, do artista que ainda não é nacionalmente conhecido, vamos dizer assim. E também de vender o trabalho, o trabalho que é produzido aqui, né? Quando eu falo, existe a possibilidade de retomar com o Muse Clube, eu falo não pensando em Del Nunes, mas pensando em novos artistas que tem por aí, né? Del Nunes já vai com seus cinquenta anos por aí, então tem novos artistas começando e que passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos naquela época, né? Então, eu acho que um dos grandes caminhos para isso aí é a internet, a maneira de você divulgar na internet é um dos caminhos que você pode explorar e pode dar certo, tá entendendo? E assim, um grupo trabalhando como era o Muse Clube, como trabalhava, ajuda bastante, ou seja, se fazia shows coletivos, tá entendendo? Se fazia shows coletivos, se divulgava disco coletivamente, se procurava um espaço para divulgar os músicos da Paraíba, tá entendendo? Então, tudo isso eram possibilidades, eram maneiras de você botar o trabalho para frente, né? E existem essas possibilidades ainda. Um dos mercados para os independentes, principalmente aqui em Jupessoa, são os bazinhos que existem aqui na beira da praia. Como é que você vê esses shows? Como você vê? Isso é bom para o artista ou você não acredita que isso vai levar a algum lugar? Olha, na minha opinião, é bom para o artista enquanto adquire técnica, né? Técnica vocal, técnica amadurecimento de palco, tudo isso é importante. Eu passei boa parte da minha vida fazendo música de bazinho, né? Tocando em bazinho, toquei em vários bares aqui em Jupessoa. Mas, na verdade, é difícil você ter uma receptividade assim. Quando você toca uma música sua, uma música autoral, não rende tanto, nem satisfaz muito ao dono do bar e ao público. Quando o público não está acostumado a ouvir aquela música, ele começa a achar ruim. Aí você tem que mesclar, mas de maneira muito sutil, né? É que, na realidade, não fica muito interessante para o artista, porque ele vai cantar música de outros. Exato. É por isso que eu falo que é bom ter um proveito para você aprimorar a sua técnica, tanto de voz quanto no instrumento. Mas aí a gente atinge, inclusive, a indústria fonográfica. A ela não interessa um trabalho autoral que tenha um compromisso, né? Compromisso cultural, compromisso com a cultura. Interessa é o lucro. E, para lucro, a música tem que ser da pior possível. É como o forró de plástico, que eu gostaria que você tecesse algum comentário. O que você acha desse chamado forró de plástico que existe hoje aqui no Nordeste? É verdade, é verdade, Beto. A indústria da música, ela não dá tanta atenção, mas a música de boa qualidade, que tem uma letra mais trabalhada, ela quer uma coisa que vem ter um resultado, né? Então, eu particularmente, eu não curto de jeito nenhum. Eu não escuto esse tipo de música, essa música que banalizaram aí, tá entendendo? Mas, infelizmente, é o que a gente mais escuta nas rádios, o que mais vê na televisão, é esse tipo de música. Mas, para mim, é uma coisa negativa na cultura da música. Por que esse fenômeno ocorre? Essa é a questão. Por que ocorre isso? É a coisa da moda, que facilita para a indústria vender. Eu acho que é mais complexo. A questão é do famoso, como o companheiro Marcos falou ainda agora, do jabaculê. Ou seja, a indústria fonográfica, ela tem condições financeiras e paga para as emissoras de rádio e televisão divulgarem aquilo que a eles interessa. Exatamente. Eu comentava com um outro companheiro da música, sobre a gente fazer um CD juntos e distribuir algumas cópias. Aí o colega disse, Del, essa banda é uma banda dessa aí, que não vou nem citar o nome, já de renome nacional, banda desse tipo de música, desse forró de plástico, né? Eles distribuíam 200 mil cópias por mês. Eu digo, rapaz, para a gente concorrer está difícil, viu? É complicado, é complicado. Eu me lembro, inclusive, que o Ariano Suassuna, ainda vivo, ele, naquelas aulas de espetáculo dele, ele fala sobre aquele grupo do norte do país, que tem Chimbinha, né? Chimbinha? Isso. Não estou lembrando. É a banda Calypso, né? A Calypso. Aí ele pega, ele está com, ele disse o seguinte, que falando, conversando com o neto dele, comentando com o neto, eu vou denunciar isso aqui, eu vou responder, não acredito no negócio desse. Ele viu na televisão a banda Calypso tocando aquela, e todo mundo batendo palma, né? Aí o filho pegou e disse, vou, não faço isso não, porque tem coisa muito pior, o senhor quer ver? Ele disse, Deus me livre, que eu não quero ver, pior do que isso aí, que já está de bom tamanho. Aí ele disse o seguinte, depois ele está com, nessa aula, ele está com o jornal, aí ele disse o seguinte, que resolveu, não conseguiu resistir para criticar, porque ele pegou um jornal falando da banda Calypso, e o jornalista, que isso também contribui, né? O jornalista, chamando o Chimbinha de músico genial. Impressionante, né? Aí ele pega e diz, se esse rapaz é um músico genial, o que é que eu vou falar de Beethoven? O Guariano Sassu na fala. Aí é brincadeira. Isso, meu amigo, isso é uma coisa absurda, que contribui para tudo isso que está aí hoje, que nós lutamos, você lutou, junto com grandes companheiros aqui, como a Deu de Vieira, o Pedro Osmar, para fazer uma música de qualidade, e hoje essa música de qualidade, as pessoas, inclusive, comentam o seguinte, rapaz, não se faz mais música que preste. Na verdade, se faz. Na verdade, se faz. Ela só não é divulgada. Não é zero. Está nos bastidores, né? Está nos porões. Você vê uma artista... Mas me diga uma coisa, Del, qual é o seu pensamento, o que é que você tem para o futuro, em termos musicais? De lançamento de DVD, de CD? Olha, Marcos, eu tenho um projeto, meus projetos agora, a partir desse período agora de 2015, de julho de 2015, é fazer um novo disco, fazer um novo disco, talvez fazer um DVD, está aqui dentro, tenho conversado com um produtor aqui de João Pessoa, e também o Beto falou ali do Marcos Fonseca, eu conversei a semana passada com o Marcos Fonseca, não sei se você lembra do músico Wander Farias, que era um instrumentista, que meu parceiro, fizemos algumas composições juntos, inclusive nesse CD que está aí, tem umas músicas em meio do Wander, o Wander dizia, Del, você tem que sentar com o Marcos Fonseca, porque são dois compositores extraordinários, o Wander dizia, que ele sim, que era um músico extraordinário, um grande violonista, né? Infelizmente, faleceu, foi para outro degrau, para outra dimensão, outra dimensão, né? E ele dizia, você tem que sentar com o Marcos Fonseca, porque vocês são dois compositores e tem tudo a ver para vocês trabalharem, né? E o Marcos me ligou, semana passada, fazia um tempo que eu tinha tido, quando o Marcos me procurou a primeira vez, eu tinha viajado para Salvador, eu tinha ido fazer um, passar um tempo lá em Salvador, com composição daqui da Paraíba, que era o Valmar Camira, passei um tempo lá, e nós conversamos e a gente está nessa história, nesse novo projeto, que é compor para a gente passar música para outros artistas, para você poder ganhar nome, né? Então são esses dois projetos, voltar a compor de forma pesada e fazer meu segundo trabalho. Mas esse trabalho você vai fazer individualmente, ou seja, com recursos próprios, ou pensa em trabalhar um projeto em alguma das entidades que financiam a cultura aqui na Paraíba? Não, eu vou tentar viabilizar esse projeto em algum mecanismo aí que consiga... Para retar o projeto, né? Fique... Tá entendendo? Aí, mas se a coisa não der certo, eu vou ter que fazer esse disco independente mesmo. Mas vai fazer no peito e na raça. No peito e na raça, como a gente disse, né? É, Del, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma música sua, né? Uma música, exatamente. Que inclusive já foi entrevistada por a gente aqui também, no programa Alô Comunidade. E também de Itabaiana, né? Que você falou. Itabaianense também, é. Itabaianense também. É um bocado de... Itabaiana é danado, rapaz, para ter artigo. 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 Meu coração é só cansaço Meu coração só quer descansar em teus braços Nesses afagos Dou mais um trago Quem paga os pecados por mim E essa dor em mim Quem sente em mim sou eu Com medo de amar Esse engano é só Sou uma porta aberta Mas estou sempre alerta Abraços, afagos, mil beijos e atentos O que você quer descansar em teus braços? Meu coração é só cansaço Meu coração só quer descansar em teus braços Nesses afagos, afagos, do mais um trago Quem paga os pecados por mim Essa dor em mim Quem sente em mim sou eu O medo de amar O medo de amar Esse medo é só Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Nos estúdios da Rádio Tava Jara são 15h27min Hoje o programa Alô Comunidade Começou fora do horário Por conta do jogo da Seleção Brasileira de vôlei contra a Argentina Por sinal perdeu Aqui veio para Paraíba para perder Ganhou A Seleção Brasileira ganhou em Fortaleza E veio perder em João Pessoa Del, eu acho o seguinte Que nós temos apenas 3 minutinhos A gente já pode até ir trabalhando Começando a trabalhar as considerações finais Se você fazer algum comentário a respeito do programa Se você quiser Ou mandar o alô para algum amigo seu Inclusive, se eu não me engano O Jacarete deve estar escutando o programa Ele ficou vibrando Quando eu falei que ia Contatar contigo Para você fazer parte do programa Foi ele quem me deu o telefone Ele me deu o telefone Ele me deu o número errado Aí depois eu peguei com o gerimau do teu irmão Aí eu peguei o correto Ele me deu o número Ele me deu oito oito É oito sete Oito sete Se você tem alguém para mandar um alô Aí aproveite O microfone da Rádio Tava Jara Ok, quero aproveitar Primeiro agradecer a vocês Parabenizar vocês pelo programa É muito carente De uma rádio Que se preocupe realmente com a cultura Com as comunidades Está entendendo Então é bom demais Que tenha um espaço desse Principalmente que dê espaço Que abra espaço para os artistas da terra Os artistas que estão começando Os artistas que não fizeram sucesso ainda Que ainda estão por aqui Batalhando, penando Então eu quero agradecer a vocês A oportunidade Quero mandar um abraço Para todo o pessoal de música da Paraíba Os amigos que convivem comigo Ao Marcos Ao Adeildo Ao Pedro Osmar Falei com o Pedro Osmar ontem Se não me engano Ele está em São Paulo, né? Não, eu falei com o Pedro Osmar Não, essa semana ele está aqui Ele estava aqui ainda Estava aqui Porque eu soube que ele Eu tive a informação De que ele tinha voltado A morar em São Paulo Não, não, não Não, não O Pedro Osmar está trabalhando por aqui Trabalhando por aqui E Quero deixar Quero deixar O meu abraço O meu abraço Para todo o pessoal da Paraíba Todos os ouvintes da Rádio Tava Jara M Aos nossos ouvintes Eu quero agradecer A audiência dispensada E formular novo convite Para que no próximo domingo Estejam nos ouvindo No horário de costume 14 horas, né Maurício? Próximo sábado No próximo sábado, aliás Perdão Nós estamos encerrando o programa Uma boa tarde a todos e todas No próximo sábado aqui O companheiro Fábio Moza E Ricardo São Dias No programa Alô Comunidade Que vai para o número 203 Hoje é o número 202 No próximo programa O número 203 Há quatro anos No ar Aqui diretamente dos estúdios Da Rádio Tava Jara Boa tarde Aquele abraço O número 203 O número 204 Aquele abraço O número 203 Há quatro anos